Restaura a nossa casa, Senhor Restaura, Senhor Restaura a nossa casa, Senhor Restaura a nossa casa, Senhor Restaura a nossa casa, Senhor Que maravilha nos encontrarmos mais uma manhã Todas as manhãs e segunda sexta-feira Estamos aqui para rezarmos juntos No programa Com a Palavra Sexta-feira, dia da misericórdia Que pela obra Evangelizar A TV Evangelizar transmite tudo para você Você que está já nos acompanhando desde cedinho Com a missa, Santa Missa Talvez você já rezou com a gente Você que está chegando agora Você que ligou agora o seu televisor Você que conectou agora a TV Evangelizar Pelo aplicativo do celular Você que está acessando o Facebook Da TV Evangelizar Oficial Muito bom dia Que alegria Que bom agora ficar com você Na sua companhia Até as 10 horas da manhã Logo em seguida Programa Experiência de Deus Com o Padre Reginaldo Manzotti Seguimos com toda a programação Desta sexta-feira Dia da misericórdia Aqui pela TV Evangelizar Com muita alegria Eu quero abraçar você nesta manhã Desejar a você um bom dia Um abençoado dia A você, a sua casa, a sua família As bênçãos As graças do Senhor Jesus Como nós começamos cantando Restaura a nossa casa Senhor Tua bênção derrama aqui Nossa casa vem reconstruir E o tema de hoje é justamente direcionado para a tua família Um tema especial pensado para rezar com a tua família Jesus misericordioso Lavai nossas famílias Com o vosso preciosíssimo sangue Vamos cantar novamente Carlos Bom dia meu irmão Bom dia Pathy, tudo bem? Que bom estarmos juntos Deus abençoe Amém E vamos cantar novamente esse refrão Para quem está em casa Para quem já está rezando conosco Para quem já está enviando o seu pedido de oração Vai comentando Aí no seu No Facebook Nos comentários Mandando o seu O seu pedido de oração Vai compartilhando Este programa Para que mais pessoas rezem conosco Se você sabe de alguma família Que está passando por necessidades Que está enfrentando dificuldades Envia este link Envia este programa Para que esta família reze com a gente E para a sua família Nós queremos também rezar agora E pedir as bênçãos do Senhor Sobre você e a sua casa Sexta-feira Jesus misericordioso Lá vai Nossas famílias Com o vosso preciosíssimo sangue Cante isso Restaura a nossa casa Senhor Restaura Restaura a nossa casa Senhor Cante com fé Restaura Restaura a nossa casa Senhor Tua benção Pede Pede a benção do Senhor Tua benção Derrama Aqui na minha casa Na minha família Senhor Nossa casa Vem reconstruir Já vai entregando a sua casa Vai entregando a sua família Sua benção Derrama aqui Senhor Eu quero Eu peço para a minha família Vem reconstruir É meu irmão Que alegria Minha irmã Nós estamos juntos Mais uma vez Olha que bacana A gente passou a semana junto E como é bom Como o Senhor nos ensinou Nesta semana Não é verdade? Como o Senhor Nos dirigiu E este é o segredo Este é o segredo Para que a benção do Senhor Permaneça em nós Para que nós Possamos permanecer Na sua graça Para que nós Possamos permanecer No seu caminho É Este é o segredo Deixar o Senhor Nos conduzir Deixar o Senhor Nos orientar E este programa Ele tem esta Esta finalidade Com a palavra Senhor Dirige os meus passos Não há Meu irmão Minha irmã Não há Não há caminho seguro Não há direção certa Não há Não há Propósitos realizados Não há sonhos Realizados Não há projetos Concretizados Construídos Sem a palavra Do Senhor Por isso eu já peço Que você Já agora No início Pegue a sua Bíblia Pegue a palavra E reze conosco Nesta uma hora Comigo Com o Carlos Que estará conduzindo Ministrando as canções Para que nós Possamos rezar Com você Aí na sua casa E deixe que a alegria Do Senhor Deixe que todo Cansaço O Senhor Vá levando embora Deixe que o Senhor Verdadeiramente Vá te restaurando Final de semana Talvez você Chegou cansado Nesta sexta-feira Talvez você Teve que lutar Tanto Batalhar Tanto Talvez você Meu irmão Minha irmã Enfrentou situações Pesadas Nesta semana Talvez não Talvez foi uma semana Tranquila Graças a Deus Então diga Graças a Deus Obrigado Meu Deus Por esta semana Talvez você Não está enfrentando As provações Que muita gente Está enfrentando Talvez você Tem comida Tem casa Tem um cobertor Nesses dias frios Tem uma família Eu fico pensando Meus irmãos Quando nós passamos Pelas ruas Não só aqui de Curitiba Mas aqui está muito Acentuado isso Viu Na nossa volta Muito acentuado Pessoas que diariamente Estão perambulando Pelas ruas E quando eu passo E vejo alguém assim É verdade A vontade da gente É reunir Recolher Mas a primeira coisa Que a gente tem vontade De fazer É devolver Essas pessoas Para as suas famílias Sabe por quê? Porque a gente Pergunta assim A gente se pergunta De onde vem? Cadê a família Dessa gente? Cadê o lar Dessas pessoas Que perambulam Pelas ruas É verdade Muitos fazem a opção Existe isso Eu creio que isso Talvez seja Até uma patologia Fazer a opção Por morar na rua Por ficar na rua Mas muitos Não tem essa opção Muitos fazem a opção Mas muitos Não estão ali Porque querem Talvez você não Passou por dificuldades Então Qual deve ser A sua oração? De gratidão Mas hoje nós queremos pedir Jesus misericordioso Lavai Nossas famílias Com o vosso Preciosíssimo sangue E eu já quero trazer Pedidos de orações Que chegam até mim Você pode enviar O seu pedido de oração Sempre que é possível Estou olhando As redes sociais Você pode mandar Para mim Pelo Instagram Diretamente Numa mensagem No privado Padre João Luiz Lemos Você pode mandar Eu estarei rezando Por você Como é o pedido Dessa família Que Fez pelo Joaquim Luiz Belo Lá de Iranis Santa Catarina Joaquim Que tem apenas Onze meses E já está Enfrentando Muitas batalhas Joaquim Que tem um tumor Benigno Na cabeça Graças a Deus Benigno Então nós estamos Unidos A família Do Joaquim Que tem apenas Onze meses Ou seja Tem gente Que começa cedo Lutando pela vida Joaquim E como ele Talvez Muitas outras crianças Se encontram Enfermas Lá vai Senhor Com teu sangue Precioso Lá vai Esta situação Lá vai As enfermidades Das nossas famílias É uma das coisas Que nós queremos pedir Que Jesus Misericordioso Hoje lave Lave as Enfermidades Senhor Lá vai Esta enfermidade Da vida Do Joaquim Senhor Os seus pais Que estão rezando Conosco Eu quero rezar Aqui E pedir pela Família do Patrick Lembra Esta semana Nós rezamos Por este jovem É Infelizmente Patrick Não venceu o câncer Faleceu ontem Mas Nós rezamos E eu tenho certeza Que a família Recebeu a força Da nossa oração E hoje eu quero trazer Mais uma vez A família do Patrick Para que o Senhor Lave Jesus Misericordioso Lave Esta família De repente De toda a dor De todo o cansaço Causado por esta Enfermidade Ao ver o Patrick Sofrer O Patrick Que tinha um tumor Maligno No cérebro Vamos rezar Gente Vamos pedir Vamos colocar No coração De Deus Todas estas Intenções E nesta Sexta-feira Pedir Que o Senhor Lave-nos Com o seu sangue Precioso Por suas Santas chagas Suas chagas Gloriosas Cristo Senhor Me proteja E me guarde Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Vamos cantando Esta canção Vem Espírito Sozinhos Nós não podemos Peça a graça Do Senhor Vem Espírito A graça dele É o Espírito Santo Que você precisa Sozinho Eu não posso Vem Espírito Santo Sozinho Eu não posso Vem Espírito Santo Sobre o Joaquim Que tem apenas Continue crescendo Em sabedoria Em sabedoria Estatura e graça E seja testemunho E seja testemunho Vem Espírito Da Tua unção Do Teu poder Vem Espírito Santo Sobre a família Do Patrick Que hoje chora Senhor Que ainda está Enlutada Senhor Sozinho Eu não posso Sozinho Eu não posso Vem sobre eles Agora Senhor Vem sobre esses Que estão rezando Agora conosco Em casa Vem Espírito Santo Vem Senhor Aquilo que Deus Nesta manhã De sexta-feira Sozinho Eu não posso Vem sobre as nossas Casas Sobre as nossas Famílias Vem nos abençoar Espírito Santo Vem Vem restaurar Nossa casa Vem lavar Nossa família Com o Seu Preciosíssimo Sangue Vem nos Amar Eu quero ser Aquilo Aquilo Que Deus Quer Sozinho Eu não posso Sozinho Nós não podemos Sozinho Eu não posso Mais Sozinho Eu não posso Vem Senhor Mais Viver Meu irmão Minha irmã Se convença disso Sozinhos Nós não podemos Esse tempo Tem nos unido Ainda mais E eu quero que você Nesse programa Redescubra o valor Da tua família Redescubra O valor Da sua família E falando em família Temos Aqui uma Fala do Papa Francisco Justamente falando Sobre a família E a importância dela Que eu quero que você Acompanhe A palavra da igreja Com o Papa Francisco Para continuar Rezando comigo A família tem que ser Protegida São muitos os perigos Enfrentados por ela O ritmo de vida O estresse Às vezes os pais Esquecem de brincar Com os filhos A igreja Tem que animar Estar ao lado Das famílias Ajudando-as A descobrir Caminhos Que lhes permitam Superar Todas estas dificuldades Rezemos Para que as famílias No mundo de hoje Sejam acompanhadas Com amor Respeito E conselho E de modo especial Que sejam Protegidas Pelos Estados Estamos rezando Nesta sexta-feira Pela família Jesus misericordioso Lá vai Nossas famílias Com teu preciosíssimo sangue A palavra que nós vamos refletir hoje Está em Atos dos Apóstolos No capítulo 16 Dos versículos 25 a 34 Eu já peço que você procure E deixe a palavra aberta Porque nós já vamos meditá-la Vamos debruçar a nossa vida Em cima desta palavra Para podermos rezar pelas nossas famílias O Papa Francisco acaba de falar Sobre a importância da família Hoje sexta-feira Vamos iniciar um final de semana Em família Você em casa Nós estaremos aqui Com uma programação 24 horas Para você Rezando por você E hoje Neste programa Queremos Apresentar Toda a nossa família A Jesus Toda a nossa família E este é o pedido Que eu faço para você Vamos apresentar Cada um em particular Para que seja lavado No sangue precioso De Jesus Meu irmão Minha irmã Talvez você tenha Uma situação Na tua família Específica Você vai ligar para nós 0 operadora 41 3221 6060 Ligue e faça Seu pedido de oração E você vai dizer Olha Você vai falar o nome Já comece agora Rezando comigo Mas você liga E você fala o nome Dessa pessoa Talvez É uma pessoa Que precisa Fale o nome E se é nítida A sujeira Que Este ou esta pessoa Precisa ser lavada No sangue precioso De Jesus Talvez é um vício Talvez é uma enfermidade Talvez é o desemprego É o desespero É o pânico É a depressão Talvez é algum pecado Que está fazendo Essa pessoa se perder Ligue e faça O seu pedido de oração No nosso programa Agora Reza especificamente Pela sua família Pela sua casa E assim Durante o programa Nós vamos apresentando Toda a nossa casa Então ligue para nós 0 operadora 41 32 21 60 60 Faça o seu pedido De oração Não deixe para depois Não A graça do programa É para agora É para este momento Estamos rezando Pela tua família Eu quero que você Acompanhe Agora este Este VT Quero mostrar Para vocês Este pequeno vídeo Do padre Reginaldo Manzotti Onde ele fala Justamente Sobre as famílias E a importância De manter O diálogo Com os filhos Talvez Os filhos Que não sabem Conversar com você Isto precisa ser Lavado No sangue de Jesus A incompreensão Filho revoltado Manda o seu pedido De oração Acompanhe aí Esse VT Os filhos São um presente Que Deus confia A vocês Para serem amados E educados Dialoguem sempre com eles É tempo De renovar as esperanças Fazer novos planos Traçar metas Para a nossa família Com certeza Deus nos reserva Muitas graças E nos quer felizes Mas Pelo livre Arbítrio Que nos concebeu Tudo dependerá Do nosso esforço Pessoal E disciplina O que é que precisa Ser lavado No sangue de Jesus Talvez você diga Toda a minha casa Toda a minha família Senhor Então Ligue E apresente A sua família Porque nós estaremos Apresentando Rezando Neste dia da misericórdia Por você Nós vamos para um breve intervalo Já traz a palavra de Deus Porque eu quero já mencionar Proclamar para você Voltamos já já Com mais Um momento de oração Restaura Nossa casa Senhor Restaura Nossa casa Senhor Restaura Nossa casa Senhor Restaura Nossa casa Senhor Não perca mais nenhum vídeo Na TV Evangelizar Inscreva-se agora A Paz que dissipa o rancor Vida nova Vida nova Nos traz Jesus misericordioso Lá vai Nossas famílias Com o vosso Preciosíssimo sangue Nós estamos rezando com você Sexta-feira Dá misericórdia Aqui pela TV Evangelizar E nós continuamos Motivando você A ligar E fazer o seu pedido De oração Pelo que você quer rezar Eu já trouxe alguns pedidos De oração E o programa de hoje É mais oracional Nesta linha Familiar Palavra que nós vamos Refletir Atos dos Apóstolos 16 Capítulo Capítulo 16 Versículos de 25 a 34 Você vai ver Uma linda história De conversão familiar Da graça de Deus Agindo Numa família Inteira Toda ela se voltando Para Deus A partir do testemunho Da oração De Paulo e Silas Que estavam presos Se trata Aqui Da família Do guarda Da cela Que protegia A cela De Paulo E Silas Veja Para tudo Há solução Nem tudo Está perdido Vamos juntos Rezar Continua mandando O seu pedido De oração Porque nós rezamos Por você A sua família Eu motivei você Qual é A situação Que precisa ser lavada No sangue de Jesus Fale para Jesus Fale para Ele Nosso Deus Não é um Deus Nas alturas Mas é um Deus Próximo Ele está No meio de nós Converse com Ele Fale com Ele Nossa família Toda sendo lavada No sangue De Jesus Coloque a sua família Na presença Dele Vamos continuar Rezando Porque o Senhor Quer Lavar Restaurar A nossa casa Falando em família Nós temos um casal Maravilhoso E também Colabora muito Com a obra Evangelizar Que é o Tiago E a Adriele Tiago e a Adriele Tem uma mensagem Aqui Num programa Que eles Trazem para Na grade Da TV Evangelizar Laços Laços em família Durante os programas Eles sempre falam Sobre a vida De casal E a importância De manter esses Laços de família Quero que você Acompanhe agora Talvez Esta unidade Que a gente recebe No matrimônio Será que A gente não precisa Alimentar Essa unidade Com a oração Todos os dias A todo momento Precisamos estar Em constante oração A oração Ela aumenta A cumplicidade Do casal As vezes Na correria Do dia a dia O marido Trabalhou o dia todo A esposa também Filhos Casa E toda aquela correria Que vocês sabem Como é no dia a dia A gente não tem tempo De partilhar De conversar Sobre os problemas E aí Na oração No momento Em que você Dobre o seu joelho Você vai entregar As suas angústias Ao Senhor As suas angústias Pessoais E as angústias Da família Por isso A cumplicidade Aumenta De repente Aquele tempo Que eu não tive Para conversar Com meu esposo Para contar Sobre aquilo Que está Afligindo o meu coração Eu estou contando A Deus E assim Ele também fará E dessa forma O casal Vai saber Aonde focar A oração Vai saber Aonde focar O trabalho O dia a dia Para solucionar Esses problemas É Olha aí Um abraço Ao Tiago Adriele Esse casal Querido Também Da obra Evangelizar Que tanto Testemunham E partilham Conosco Essa experiência Da vida Conjugal Você pode Você pode acompanhar Este programa E toda A programação Da TV Evangelizar Em nosso canal Do Youtube TV Evangelizar Oficial Aí você pode rever Se você perdeu Alguma programação Pode assistir Pode rezar Conosco Através Do nosso canal No Youtube TV Evangelizar Oficial Tá bom A TV Evangelizar Tem 24 horas De programação Para você E toda A sua família É a TV Que tem a família Em primeiro lugar Falando em família Nesta sexta-feira A TV Evangelizar Se preocupa Com a sua família Por isso aqui Eu já quero Fazer um alerta Abrir um parênteses Se essa TV Faz bem É preciso que ela Continue no ar Espalhando o amor Como canta Padre Ginaldo Levando a bênção Ajudando a sua família A ser restaurada Ser construída Sobre a rocha E ajudando você Com a sua casa Servindo Servindo O Senhor Eu e minha casa Serviremos ao Senhor É isso que nós desejamos É isso que nós queremos Que as nossas famílias Sirvam O Senhor Vamos cantar esse refrãozinho Vamos Eu e minha casa Serviremos ao Senhor É possível? Vamos Vamos fazer Eu e minha casa Serviremos Serviremos ao Senhor Eu e a minha casa É isso que você precisa Como missão Para a tua casa Para a tua família Eu te consagro Consagre nessa sexta-feira O teu lar Seja bem-vindo A tua família É meu irmão É isso mesmo Olha Você já conhece Essa canção linda Do padre Reginaldo Manzotti Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Por isso que nós estamos pedindo Jesus misericordioso Lá vai Nossas famílias Com o vosso preciosíssimo sangue Neste mês de julho Dedicado Ao preciosíssimo sangue De Jesus Nós teremos Meus irmãos Hoje Às 15h35 Eu quero que você Acompanhe aí Já com algumas imagens No Cine Evangelizar Vai exibir A vida De São João Batista De La Salle Que entrou Para a história Como O padroeiro Dos educadores Uma das preocupações De uma família É a educação Dos filhos La Salle Foi um sacerdote De origem nobre E destinou Todas as suas posses A criação Olha que interessante De instituições Que levassem A educação A educação Às crianças Carentes E colocou O conceito De educação Com Espiritualidade E permitindo O acesso Aos professores Mais uma grande História De vida Contada aqui Na sua TV Evangelizar No Cine Luz Cine Evangelizar Melhor Hoje Às 15h35 E você pode acompanhar Agora à tarde A história Desse grande santo Que tinha A educação Como meta Como missão Para ajudar As famílias Para ajudar Os pais Na educação Dos filhos Uma educação Carregada De espiritualidade Então logo mais Às 15h35 Você pode Acompanhar A história Desse grande santo E falando em santo Hoje Sexta-feira Dia 10 Mas amanhã Será o dia Desse grande santo Que já está aqui Intercedendo por nós São Bento Eu particularmente Tenho uma devoção Muito grande A São Bento São Bento Que é um grande Um grande monge O iniciador Né Dos mosteiros A famosa regra Oração e trabalho A vida monástica De oração E contemplação É E para Que você possa Acompanhar O dia de São Bento A TV Evangelizar Preparou uma programação Especial Amanhã Dia 11 de julho Nós comemoramos O seu dia E eu quero Trazer para você Toda a programação Especial Que a TV Evangelizar Preparou para você Ainda hoje Né Logo depois Do programa Experiência de Deus Nós temos o programa Livrai-nos do mal Programa que acontece Toda sexta-feira Às 11 horas Da manhã Eu muitas vezes Apresento esse programa Tenho uma intimidade Muito grande Com a espiritualidade De São Bento E nós resgatamos Essa espiritualidade Também Com o programa Livrai-nos do mal Que você vai poder Acompanhar Agora Logo depois Do programa Experiência de Deus Com o padre Reginaldo Manzotti Aqui diretamente Do nosso santuário Programa Livrai-nos do mal Que hoje será Conduzido pelo Padre Renato Tá bom? Não perca E a programação De amanhã Quero que você Acompanhe aí na tela Do seu televisor Do seu computador Amanhã nós temos Um dia todo especial Dia de São Bento Você não pode perder 7h55 Novena de São Bento Com o padre Anísio José Às 8h da manhã Santa Missa Em honra A São Bento Com o padre Eduardo Zanon Direto de Palmas Tocantins Às 8h55 Nós teremos A oração de São Bento Com o padre Reginaldo Manzotti 11h Em busca do sagrado Mosteiro de São Bento 12h Santa Missa Em honra a São Bento Com o padre Reginaldo Manzotti 13h Documentário Sobre a vida De São Bento Às 13h45 Nós teremos Padre em Missão Que foi realizado No Mosteiro de São Bento Uma reportagem Um momento Muito especial Que você precisa Acompanhar Para conhecer Um pouquinho mais Sobre a vida De São Bento E 21h Nós também Teremos Documentário Sobre a vida Deste grande santo São Bento Você não pode perder Tá bom? E olha gente Essa programação De São Bento Já começou Ontem Quinta-feira Eucarística Aqui pela TV Evangelizar Padre Reginaldo Manzotti Conduziu E já pediu A intercessão De São Bento Sobre A nossa vida Vamos ver Como é que foi? Acompanhe Vem filho Chama Chama alguém Que você conhece Mais uma pessoa Na presença De Jesus Vamos Acredite Seu sangue Precioso Aqui Neste lugar Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Sai de retro Satanás Nunca me aconselhes Coisas más É mal o que tu Me ofereces Bebe tu mesmo O teu veneno Olha só gente Olha quantos santos E os santos foram aqueles Que se deixaram Lavar no sangue Precioso de Jesus Como é bom Conhecer a história Da vida dos santos Você católico Precisa conhecer Olha e não é só católico Que conhece não Tem irmãos evangélicos Aí Sabe o que? Pregando Usando A vida dos santos padres A patrística Da igreja É Comprando coleções Para fundamentar A sua fé Tem gente se convertendo A partir Da história dos santos E você que é católico Pelo amor de Deus Tem que ser o primeiro Viu? A querer conhecer a história Desses que Vieram antes de nós Não ficaram na história Mas tem muito A nos ensinar Falando nisso Domingo é dia de Sine Evangelizar Aqui pela TV Evangelizar E nós estaremos Apresentando a história De mais um grande Santo da igreja É Dom Bosco A história de Dom Bosco Esse grande Santo Que De origem muito Pobre Cresceu sem pai Quando tinha apenas Dois anos de idade Perdeu o pai E mesmo assim Uma infância difícil Dom Bosco Cresceu com A fé Enraizada em sua vida E foi um santo Que teve também Aqui a preocupação Da educação Das crianças O cuidado Com as mais pobres Através Da cultura Da arte Tentou até mesmo É Levar as crianças Neste caminho Você não pode perder A história da vida De Dom Bosco Que será exibida Pela TV Evangelizar No Sine Evangelizar Neste domingo Às doze e trinta Meio dia e meio Tá bom? Então vem Acompanhe E conheça um pouquinho Mais Sobre a história De mais esse grande Santo Da igreja Católica Nós queremos Com alegria Meus irmãos Também Continuar A nossa vida E eu quero que você Acompanhe este VT agora Desde o início Do mês de abril A paróquia De Nossa Senhora De Fátima No município De Parnamirim Na região metropolitana De Natal No Rio Grande Do Norte Vem realizando Uma ação solidária Distribuindo alimentos Diariamente Para pessoas Em situações De vulnerabilidade social Até agora Foram distribuídas De cerca de 100 mil De 100 mil refeições Quero que você acompanhe Este gesto lindo De caridade Na paróquia Nossa Senhora De Fátima Em Parnamirim Um grupo de voluntários Vem realizando Uma ação social Desde o mês de abril Com a distribuição De sopa E cuscuz A pessoas Em situação De vulnerabilidade social Tudo começou Pensando que ia ser Poucos dias E hoje Já estamos Há mais de três meses Nessa missão De fazer o alimento Para chegar Nas casas De tantas pessoas Necessitadas Que Deus nos dá Força E saúde Principalmente Para seguir Essa missão Atualmente A ação solidária Contempla famílias De nove bairros Da cidade De Parnamirim Por dia Chegam a ser Distribuídas 1.400 refeições O cardápio Varia entre Sopa Cuscuz temperado Ou arroz A grega O que define O cardápio do dia São as doações Recebidas Essas refeições São distribuídas Em lugares Que tenham Vulnerabilidade social Maior Ou que precisam Com agentes Pastorais Que moram lá Que são responsáveis De distribuírem Estas sopas Em cada ponto Nós temos Uma ou duas pessoas Que se preocupam E recebem E distribuem Um grupo de voluntários Se reúne Todos os dias Para o preparo Dos alimentos E eles contam Com o apoio De uma rede De solidariedade Formada por pessoas Que doam o seu tempo E os ingredientes Pessoas espontaneamente Vêm pro centro pastoral E fazem a sua doação É isso que tem Sustentado Esta ação É uma ação Muito rica Muito bonita Muito importante E nela Nós podemos Demonstrar O nosso sentimento O nosso amor O nosso respeito E sobretudo A nossa solidariedade A esta multidão De irmãos E irmãs Famintas Gratidão É a palavra expressa Pelas dezenas De pessoas Beneficiadas Da ação solidária Da paróquia Nossa Senhora de Fátima Em Parnamirim Eu acho isso Muito gratificante Porque tem hora Que a gente não tem um real E Deus manda os anjos dele Porque é uma benção De Deus Eu acho isso Muito importante O que vocês fazem Eu acho muito importante Essa ajuda Que a Igreja Católica Está nos dando Nesse tempo de pandemia Eu acho muito importante Pelo menos A nossa janta Está garantida Quem quiser contribuir Com a ação solidária Doando ingredientes Para a confecção Dos alimentos Pode entregá-los No Centro Pastoral Localizado no bairro Da Cobinal Em Parnamirim No horário da tarde Como é importante Nesse tempo Nós continuarmos Com essas iniciativas Com essas ações solidárias Porque há muita gente Que precisa Então continue Com o seu coração solidário Você acabou de acompanhar Essa matéria Do nosso jornalismo Que traz iniciativas Realizadas no Brasil inteiro Então vamos continuar Aqui Aí na sua cidade Faça o que você pode Faça o bem Sem olhar a quem E nós queremos continuar aqui Com a programação Da TV Evangelizar 24 horas evangelizando Hoje é sexta-feira E nós queremos lembrar Para você Que na próxima segunda-feira Temos o que? Isso mesmo Noite de louvor Você talvez já respondeu aí Que maravilha Gente Nós estamos Uma série muito especial Aqui com momentos especiais Para celebrarmos juntos Esses anos todos De noite de louvor E nessa segunda-feira Nós estaremos tratando Rezando Com o tema Sobre cura Da depressão Quanto Quanta depressão Esse tempo Tem gerado Na vida das pessoas Quem estará conosco É o padre Marcos Rogério Lá de Goiânia Então eu quero que você Acompanhe Segunda-feira E a cantora católica Graciele Gonçalves Conduzindo louvor Conduzindo o momento Ministrando as canções Para nós Segunda-feira Noite de louvor Você acompanha aqui Pela TV Evangelizar Vamos para o intervalo Pega a sua palavra Pega o copo Com a água Nós estaremos aqui Para refletir a palavra Rezar com você E celebrarmos As vitórias de Deus Para a tua família Em minha casa Serviremos ao Senhor A minha casa É lugar do teu amor Eu te consagro O meu lar Seja bem-vindo Pode entrar Meu Senhor Não perca mais nenhum vídeo Da TV Evangelizar Inscreva-se agora Eu e minha casa Serviremos ao Senhor A minha casa É lugar do teu amor Diante do rei vou proclamar Com minha família lá no céu Quero morar Jesus misericordioso Lá vai nossas famílias Lá vai nossas famílias Lá vai nossas famílias Lá vai nossas famílias Com vosso preciosíssimo sangue Lá vai nossas famílias Teu pedido de oração Já chegou até nós A obra evangelizar Já ouviu o teu clamor Nós queremos trazer Para esse dia todo especial Na misericórdia do Senhor Entregar a sua intenção Eu já estou aqui Com a minha palavra em mãos Peço que você pegue a sua Ou ouça a palavra Ouça Leve ao coração Essa palavra Que está nos atos dos apóstolos No capítulo 16 Dos versículos 25 a 34 É o contexto da prisão De Paulo e Silas Depois você pode ler Todo esse cenário Você pode pegar todo esse texto Mas eu quero pegar essa parte Para rezar Continuar rezando com você Porque eu quero rezar com você Nós queremos rezar com você E pedir que o Senhor lave Nessa sexta-feira Tantas situações E eu vou trazer aqui Muitas situações Que precisam ser lavadas Talvez você se encontre Numa dessas Então você também vai fazer O seu pedido de oração Se porventura você não sabia Como fazer o seu pedido de oração Enquanto estiver rezando Você vai ligar e fazer O seu pedido de oração Porque ele vai ser levado Para o altar Para o momento do programa Livrai-nos do mal Para a Santa Missa Para toda a nossa programação Também neste final de semana A meia-noite Paulo e Silas Estavam orando E cantando hinos a Deus Estavam presos Os outros prisioneiros Os escutavam De repente Houve um terremoto Tão violento Que sacudiu Os alicerces do cárcere Todas as portas Se abriram E as correntes De todos Se soltaram O carcereiro Acordou E viu As portas Da prisão Abertas Pensando que os prisioneiros Tivessem fugido Puxou da espada E estava Para matar-se Mas Paulo Gritou Com voz forte Não te faças Mal algum Estamos todos aqui Então O carcereiro Pediu Tochas Correu Para dentro E tremendo Caiu aos pés De Paulo E Silas Conduziu-os Para fora Perguntou Senhores Que devo fazer Para ser salvo Paulo e Silas Responderam Crê No Senhor Jesus E será salvo Tu E tua Família Então Paulo e Silas Anunciaram A palavra Do Senhor Ao carcereiro E a todos Os da sua Casa Na mesma Hora da noite O carcereiro Levou-os Consigo Para lavar As feridas Causadas Pelos Açoites E imediatamente Foi batizado Junto com Todos os seus Familiares Depois Fez Paulo e Silas Subir até Sua casa Preparou-lhes Um jantar E com toda A casa Fizeram Festa Porque passaram A crer Em Deus Palavra Do Senhor Graças A Deus Olha que Palavra Abençoada Para nós Hoje Jesus Misericordioso Lá vai Nossas Famílias Com vosso Preciosíssimo Sangue Eu não vou Explicar muito Esse texto Bíblico Que eu quero Rezar Nessa Sexta-feira Com você Aliás Se você Olhar aqui Não tem muito O que explicar É o relato De uma família Que toda Se volta Para Deus A partir De quem? Do pai Quando os pais Se voltam Para Deus Quando são Os primeiros A pedir Senhor Lava a minha Família No teu Sangue Toda Casa É abençoada Às vezes Tem pais Que querem Que os filhos Sejam de Deus Mas eles Não são É mais fácil Mandar o filho Para a igreja Do que você Ir com ele Senhor Lavai Nossas famílias Com vosso Preciosíssimo Sangue A família A família Descarcereiro Toda Se voltou Para Deus No momento De desespero Ele quase Que foi tirar A vida Porque Já imaginou A represália A punição Se os prisioneiros Tivessem fugido Mas Paulo Sabia Que precisava Salvar Meu irmão Minha irmã Eu quero que você Agora venha Rezar comigo Venha rezar comigo Vamos fazer Neste momento Um momento Oracional Em cima Dessa palavra Você entendeu Essa palavra Paulo diz Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua Casa Todos foram Batizados Todos se voltaram Para Deus Talvez a tua Casa toda Está batizada Recebeu o Sacramento Mas talvez Não está Vivendo a fé Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua Família Diz a palavra Lá vai Senhor As intrigas Brigas Isso vamos orando Carlos Vamos fazendo Neste momento Oracional Você vai rezando Aí Vai apresentando As intenções Pelas quais você Quer rezar Pega o telefone Se precisa Liga Pede socorro A obra Evangelizar Pede mesmo Nos ajude A rezar Pela nossa casa Fala isso Se for preciso Me ajude A rezar Pela minha Família E apresenta A tua Família Lá vai Senhor Lá vai as intrigas Lá vai as brigas Senhor Desentendimentos Intrigas Discórdias Isso existe Na tua casa Então reze Comigo Pede agora Lá vai Senhor Com teu sangue Com teu sangue Precioso A falta Do perdão A mágoa O ódio O desejo De vingança Talvez isso esteja presente Aí na sua casa Talvez tenha paz Brigados com os filhos Esposo com esposa Esposa com esposo Filhos com pais Sogra com genro Sogra com nora Que bagunça é essa Lá vai Senhor Lá vai com teu Preciosíssimo sangue Essas realidades Todas que estão Dentro de casa Irmão Contra irmão Tio com sobrinho Com sobrinha Lá vai Lá vai Senhor Lá vai Jesus Lava toda a miséria Toda a falência Toda a necessidade Quantas pessoas Senhor Perecendo neste tempo É nós sabemos Lava toda essa situação Senhor Lava Jesus Todo o desespero Pessoas desesperadas Lava Senhor Todo o pânico Todo o pavor Lava todo o medo Toda a depressão Lava Jesus Com teu precioso sangue Toda a doença Toda a enfermidade Que sejam presentes Em nossas casas Lava Senhor Vai pedindo Vai rezando comigo Lava Jesus Com teu precioso sangue Toda a incredulidade Toda a falta de confiança Toda a falta de fé Lava Jesus Todo o desleixo espiritual Lava toda a preguiça espiritual Que está presente em nossas casas Senhor Toda a indiferença Todo o descaso Com a fé Lava Senhor Lava Jesus É isso que nós estamos pedindo Pega água agora Pega água Teu sangue cura-se Teu sangue cura-se Teu sangue Jesus Vem lavar nossas famílias agora Uma versão do teu sangue Sobre as nossas famílias agora Nós te pedimos E eu quero rogar a Deus Que abençoe essa água agora Para que você possa ingerir E levar a você Saúde do corpo e da alma Uma gota do teu sangue Eu peço Senhor Sobre essas águas Para que essas pessoas Ao ingeri-las Como sacramental Recebam cura do corpo e da alma Ao tomarem os medicamentos Com essa água abençoada Senhor Nós te pedimos Porque cremos Curas Aconteçam-se Onde essas águas Sorem aspergidas Senhor Seja uma aspersão Da tua graça A lavar e purificar A nossa casa Eu abençoo Senhor E santifica essas águas No poder do Pai Filho E Espírito Santo Amém Venha a vitória Basta uma gota Do teu sangue E eu serei curado E eu serei curado Uma gota Do teu sangue Basta uma gota Do teu sangue Sobre a minha família Senhor Nesta sexta-feira Eu serei libertado Por tuas santas chagas Nas tuas santas chagas Para a minha família Senhor Venha a vitória Glória É isso mesmo Meu irmão Minha irmã Como é bom Rezar assim Tenha certeza Que você E toda a tua família Estão sobre a proteção divina Obrigado você Que rezou comigo Conosco Obrigado Carlos Estamos juntos Que bom rezarmos juntos Que bom estarmos juntos Olha Segunda-feira Estaremos aqui de volta Com a palavra Nove horas da manhã Eu espero por você Tá bom Um ótimo E abençoado Final de semana Você vai ficar agora Com o Padre Reginaldo Manzotti Programa Experiência De Deus Que Deus Abençoe A você E a tua casa E que esta Benção Desça sobre vós E permaneça Para sempre Pai Filho Espírito Santo Amém Ótimo E abençoado Final de semana Até Segunda-feira A nossa casa Senhor Restaura Nossa Que Deus Acabou